Meu povo e minha pova Sábado é a grande final da Libertadores 2022 Mengão com tudo para cima do patético paranaense do Felipão Não podemos dar mole E para entrar nesse clima maravilhoso de final épica Deixo aqui com vocês os momentos da entrevista com Eric Faria Sobre aquela final inesquecível contra o River Plate em 2019 É o Mengão Malvadão com o Altri da Libertadores Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal Valeu mesmo E cara, e o jogo assim, é final né Não é um jogo para você apreciar quem gosta de futebol É um jogo para quem torce, torcer Tensão, se emocionar, sofrer, chorar, rir, enfim, comemorar E cara, assim, é uma loucura Aqueles dois gols no fim estavam no campo Foi uma loucura assim, cara E foi curioso porque Estava acabando o jogo, estava 1x0 o River Plate Como eu te falei, para quem não pegou desde o início Quando é jogo internacional Os repórteres não ficam do lado do banco Eles ficam atrás dos gols Eu estava atrás de onde não saiu nenhum gol Eu estava onde estava a torcida do Flamengo Porque o banco do Flamengo estava ali Eu estava acompanhando o Flamengo E a Júlia Guimarães estava fazendo o River Plate Então ela estava atrás dos... Os três gols saíram no gol onde ela estava E onde estava a torcida do River Plate E o banco do River Plate Então, estava assim o estádio dividido, né? E eu aqui E aí, o fiscal da Comebol, ele falou Pô, Eric, vamos indo lá para o meio do campo Que vai acabar o jogo Para fazer as entrevistas Isso, e 1x0 o River E 1x0 o River E eu pensando assim, caceta, cara O que eu vou perguntar, né, cara? Primeiro, eu acho que ninguém vai querer falar O Flamengo vai desmoronar em choro Porra, um balde, 38 300 anos para chegar na final e perder E eu falei, o que eu vou perguntar para os caras, né? Quem eu vou entrevistar E aí, você começa a matutar, né? O que você pode perguntar O que você pode arrancar Enfim E estou vendo aquilo E aí, estou indo E estou indo com o fiscal da Comebol, assim Meio que, tipo escola, assim Falando, pegou na minha mão, assim Tipo Maradona indo para o Dope com a enfermeira É isso aí, é isso aí Aquela carinha dele, assim Vai dar merda, né? É isso aí Aí eu estou andando, eu estou andando E aí o Prato perde a bola para o Arrascaeta Aí tu congela Aí o cara da Comebol fala assim Vamos esperar aqui, Eric Vamos esperar aqui E eu no Banco do Flamengo Porque eu fiquei do lado do Banco do Flamengo Caramba Aí, não, aí Antes de eu chegar Tem um negócio engraçado para caceta Antes de eu chegar ali O Marcos Braz Que é o vice-presidente de futebol do Flamengo Ele estava de bada marquise Aí eu fiz assim Tipo Perdeu, hein? Aí ele fala assim Calma, eu estou aqui Falei, está aí o quê? Está no jogo, não faz nada Olha o Marcos Braz Estou aqui Falei, que porra Pensei, esse cara é louco, velho Confiante Estou aqui, calma Calma o quê? Pensei, calma Bom, aí o cara da Comebol falou Bom, Eric Vamos esperar aqui Porque É Tem um ataque Para a gente não passar na frente do Banco Na hora do ataque, né? O Braz E aí eu estou aqui, né, cara? Pã 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 Gol Falei, cara, gol Gol do Flamengo E aí aquela loucura O banco dando As pessoas dando cambalhota no banco Massagista E o Jesus Querendo passar a instrução E as pessoas pulando em cima do Jesus Aquele cabelo louco Torcida enfurecida do Flamengo E tal, um a um Falei, prorrogação Aí o cara da Comebol falou assim Eric, volta para trás do gol Que vai ter prorrogação Aí eu falei Ah, deixa eu terminar o jogo aqui Agora já estou aqui Fico aqui Depois eu vou lá Aí fiquei ali Aí sai o segundo gol, cara Cara Questão de um minuto, né? Aí sai o segundo gol, cara Aí eu falo assim O que aconteceu, cara? O que é isso, cara? Cara, uma decisão de libertadores Final Primeira vez na história Final única O Gabriel É É o gol mais importante da história do Flamengo O gol do Gabriel Contra o River Plate O Flamengo foi campeão do mundo 3 a 0 O Flamengo ganhou do Cobrelot A primeira libertadora Mas o gol Na minha humilde opinião Mais importante da história do Flamengo É o segundo gol do Gabriel Contra o River Plate E aí pra mim Eu que falo, né? Sou flamenguista mesmo Doentão Pra mim Aí eu desfecho Estou vendo televisão Aquela emoção toda Aí eu vejo o Gabi abraçado Com o Júnior e com o Pet É Caramba Foi legal, né? Caramba Foi uma imagem bonita Tinha acabado, né? Ali tinha acabado Ele vai pra cima dos dois Ele vê os dois ali na beira Ele vai em cima É, ali é tipo uma passagem de bastão De ídolo pra ídolo, né? Pô, você entrou pra história aqui, ó Vem, vem com a gente É muito louco Ele tá ali, né? Vem, se incorpora a essa prateleira Que você faz parte dela agora Não esqueça de deixar o super like Ativar o sininho E se inscrever no canal Valeu mesmo Tchau 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 Tchau